Pela segunda vez, nós lançamos uma novidade com relação à camisinha, porque a primeira vez foi o carro. Há muitos anos atrás, a gente lançou o carro chamado Camisildo, que era para divulgar a prevenção no pré-caju, no carnaval, em festas. Agora, a gente lançou o Camisildo Bike, uma forma de chegar mais próximo às pessoas, em eventos como passeio ciclístico, na orla, para que as camisinhas cheguem até as pessoas. Como ela chama atenção, a função dela é essa mesmo, é chamar atenção na importância da camisinha. Então, a primeira vez que eu andei, as pessoas começaram já a perguntar sobre camisinha. E nessa pergunta sobre camisinha, entra também o assunto sexualidade, a situação da AIDS no estado, da sífilis, da hepatite. É uma bicicleta normal, só que eu fiz uma adaptação de uma camisinha de fibra na frente dela. E ela é um depósito de camisinha, na própria camisinha, guarda outras camisinhas. Então, na hora que eu saio com a bicicleta, as pessoas vão pedir e é só eu pegar e entregar. Sempre em períodos festivos, as pessoas se aglomeram mais, novas amizades se formam, novos relacionamentos se formam e termina surgindo uma oportunidade de uma relação sexual. Então, a gente vai divulgar durante todo o mês de junho essa questão do preservativo. Lá na orla, no Arraial do Povo, a gente vai ter um ponto também para disponibilizar as camisinhas. Sempre é importante fazer a divulgação em períodos festivos também, porque são momentos que as pessoas se encontram mais. E novas amizades, novos relacionamentos. E novas amizades, novas amizades, novas amizades.